E aí pessoal, aqui fazendo os ajustes do blog, novo blog Emílio, versão blog, porque vai ter as fotos do Instagram, vídeos, só que reuni-los aqui neste site, legal né? Então eu estou fazendo o teste agora com esse editor de vídeo, vídeo show é o editor de vídeo, para ver se fica legal, se é prático para usar no modo, por exemplo, na rua, fazer um vídeo e já editar e já mandar para o YouTube. Ok, vamos ver, a gente vai aí aperfeiçoando as coisas e usando as novas tecnologias. Valeu pessoal, grande abraço e até mais.